Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do resumo do Track Day de 16 de Maio e do projeto do SAB lá no Autódromo do Estoril. Espero que estejam todos bem e que quem está a sofrer com esta doença da pandemia do Covid que esteja bem, e os familiares e amigos que estejam bem, força e ânimo que vão conseguir superar isso, ok? A parte da vacinação está porreira, por isso já está a começar, já está a espalhar. Espero mesmo que toda a gente, amigos e conhecidos, consigam ultrapassar esta fase. Resumo do Track Day. Vamos começar hoje de maneira indiferente, vamos começar ao contrário. Estou a olhar para baixo por causa das notas daquilo que eu tenho para falar. O Track Day foi positivo. Consegui baixar o meu tempo, esse era o objetivo principal, principalmente por causa de ter montado o autoblocante da Quaife e aprender um bocadinho a conduzir, como é que é meter a tração no chão com o autoblocante. O carro conduz-se de maneira diferente, no sentido em que quando estamos a dosear o acelerador, porque se vocês meterem o acelerador a fundo, carros com muito binário, se meterem o acelerador a fundo, sabem que vão patinar e ficar a riscar uma única vez no chão, não é? Nessa altura, quem não tem um diferencial autoblocante, levanta o acelerador que é para não criar esse efeito, para não deixar uma roda a patinar e perder a tração. É exatamente aí que o autoblocante funciona bem. É nessa altura, antes de vocês começarem a levantar para dosear, é nessa altura que vocês têm que carregar a fundo que ele vai funcionar. Ele passa toda a tração para a roda que tem tração e o carro vai em frente, sai das curvas com uma pinta espetacular. Ele patina na mesma, então se for provocado patina mesmo, mas a saída das curvas em tração é brutal. Vocês vão ver no vídeo em que eu, por exemplo, estou a filmar com uma câmera apontada para trás para o mano, vocês vão ver no vídeo que em muitas curvas eu acelero e ele fica para trás. Ele não consegue pôr tração no chão ao ponto que eu consigo pôr tração. Por isso, foi positivo, aprendi a conduzir, baixei o meu tempo, mas já lá vou. Também testei um sistema de comunicação impecável, foi com o meu irmão, nem sei se foi uma ideia minha, se foi uma ideia dele. Ele, por acaso, um dia destes tinha dito que era engraçado ter um sistema de comunicação entre a boxe e a pista, ou entre um carro e outro. O que nos lembrámos, não sei se foi eu ou se foi ele, o que nos lembrámos foi irmos com fones e com os escutadores e fazer uma chamada enquanto estávamos a gravar o tempo e estávamos aqui. Posso dizer que correu bem até à parte em que eu comecei a acelerar. Não ouço nada. A partir da altura que eu começo a acelerar o carro, não ouço absolutamente nada. Só o consegui ouvir em pontos de travagem ou em pontos em que não estivesse a acelerar no autódromo. Por isso, foi meia vitória. Conseguiu-se algumas coisas, mas é meia vitória. Inscrevi-me no nível 3 para ir com o Manu em pista, mas a experiência é que no nível 3 está muito carro em pista. Nas outras vezes que eu ia, eu tinha sempre ou no Exclusive ou na parte da competição, que eu fui quase sempre na parte da competição, onde o tempo em pista é espetacular, mas é o dobro do preço. Mas é o tempo em pista espetacular, porque conseguimos fazer várias voltas seguidas a afinar trajetórias, pontos, travagens e conseguir um bom tempo. Enquanto que eu, por exemplo, só consegui fazer o meu melhor tempo na manhã, na primeira saída. Na segunda saída, já não consegui melhorar. Foi o vídeo que eu fiz com o meu irmão. e no Extra Time também não consegui, porque também tive um problema e interrompi a meio a saída e não fiz mais nada no dia. Mas, resumo do nível 3, é muita gente em pista, é muito menor a probabilidade de conseguir fazer bons tempos ou boas voltas consecutivas para tentar tirar tempo, travar um bocadinho mais tarde, corrigir trajetórias. mas o nível 3 não é lá muito bom para isso. Da parte da tarde, como o meu carro estava parado, fui com o Manu na saída dele. Ele só fez uma saída de manhã e uma saída à tarde. E eu na parte da tarde fui com ele ver as dificuldades dele, porque não é que ele não saiba conduzir, ele sabe conduzir, mas o carro dele tem muitos cavalos e muito binário, principalmente a parte binária que é pior para ele, porque ele à saída das curvas acelera e não consegue pôr tração no chão. Uma roda fica sempre a patinar, à saída das curvas fica sempre a patinar. Foi o que eu lhe disse, ele tem que ter um TCS no pé direito para dosear e o que ele conseguiu, o melhor dele foi um personal best, um tempo melhor, foi um 2.18, se não me engano. Acho que sim, acho que foi um 2.18 que não foi feito comigo em pista, foi quando ele esteve sozinho. comigo o que ele fez melhor foi um 2.19, mas notou-se as dificuldades de tração na volta dele. Se calhar até era uma boa ideia pôr o vídeo dele agora em que eu fiz com ele, com uma câmarazinha apontada para a frente e faço uma ou duas voltas. Vamos ver o vídeo do Dário. Como foi a saída minha com ele? Olá pessoal! Estamos aqui em mais um track day. Desta vez venho fazer aqui de copiloto com o meu mano. Vamos a ver o que é que podemos brincar aqui ou não. O meu teve uma tala no pneu partido por isso já encrustei o carro. Agora venho aqui com o mano. Não lhe venho assinar a conduzir porque conduzir sabe ele. Mas... vamos-lhe divertir nesta última... nesta última manga. Não existe um M4. M4. Olha aí, tensão. Tensão. É as merdas da sessão 3. O gajo tem tantos carros, tantos carros... Tens dois olhos. Às vezes é melhor deixar-los passar cinco, seis, sete anos e apanhar o visto do vinho. O JT é... Quando está a puxar a série até a lume deita dos carros. aqui é meio de quarto. Aqui é exatamente quarto. E aqui começa a acelerar. Olha lá. Tensão a travar aos 300. Tensão a travar aos 300. Tensão a destes. Calma e agora. E agora e é progressivo. Passa. Não, 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 só agora. Está saindo? Eu sei, eu entendo. Estou entusiado. Estes pneus... Olha, o pneu a dobrar. Estes pneus não gostam de... de... de carga em curva. Percebe-se o que é que eu estou dizendo? A travarem o apoio em curva. Não se não gostam disso. E o negócio diz muito. E, pá. É a terceira, já. Terceira. Terceira. E, exatamente, utiliza o torque do motor. Acelera-se o fundo agora. Viste a ver. Gaste lá um... Se o gaste tem melhor andamento do quê? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, tu estás a viro. Deve ser que eles vão pesar. Não estás a sentir correnta, estás a viro. Senti correnta. Não estás a ver o que eu te digo? Sim. Não, não, não. Não, não mentes, não. F*** F*** Não me siga Estás a ver o que eu te digo? O meu problema é metido no chão É? Não sabe? Não me siga, está ligado Não sabe? Não sei Mas como não consegues meter no chão Não aceleras Exato É não conseguir meter Exato Não consegues meter nem nesse Não consegues meter tração no chão Não é trajetórias Não, trajetórias até estás a fazer igual O problema é não conseguir trocear um acelerador Porque quando tens tanto binário O animal tem que se conduzir de maneira diferente É, esperar, esperar, esperar Mas estás a ver que agora não estás a ter feito cantina A deitar tanto fogo Ah pá, não estou Porque estou usando um bocado E tem que ser? Tem que ser assim? Ou tem que ser conduzido dessa maneira? Ó 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 Não, como tu fez, eu não estou fazendo nada de mal, mano. Não, é só tem que cruzear o pé, é só isso. É só tem que cruzear o pé por causa do... O curso, mano. É bicho mal. É, é bicho mal. Não tem-lhes entrar até o bicho mal. É preferível que travais um bocadinho menos e saís sentindo com a seguridade. Isto é que faz, é claro, primeiro. É isto que tens que evitar um bocadinho. Fazer-se o espírito mais em V. Percebe o que é que é que eu estou a dizer? É que fazes isso. Tu tens andamento para ele ou eu também tenho? Hã? Eu tenho andamento para ele. Tu também tens. Mas... O que eu consigo é pôr. Não, consegues é pôr, exatamente. Oh... Que a gente está lá mesmo. É? Não, eu tenho andamento para ele. Eu tenho menos para nós. Oh... Isto é que eu faço contigo. Próximo que é uma coisa doida. O que é que estás a vir lá afastando? É que estás a vir lá afastando? É que estás a vir lá afastando? É que... Não. É que está a vir lá. É que está a vir lá afastando? Não deixe chegar contigo. Não deixe chegar contigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 2.21 acelera, acelera deixei o turbo deixei o turbo por um cair debaixo da rotação dele tenta fazer a curva mais em V as curvas mais em V ou seja, travas a direita o máximo possível e quando fizeres a curva é para lá da situação onde deves virar e depois é sempre acelerado, é isto? tipo, trava, trava, trava a direita, a direita, a direita não, não faz isto era exatamente isto que eu estava a dizer para não fazer é travas a direita e depois quando tens de acelerar acelera-se em toda a película certo? é uma sensação por falso não, não, mas para vos dizer como tentaste fazer como não estávamos a fazer como não estávamos a fazer ah, esta foi um pequeno resumo do vídeo do Dario comigo no carro tenho que reconhecer que para abusos eu não sou grande passageiro até me estava a sentir um bocadinho mal disposto porque uma coisa é estarmos ao volante em plena como é que eu ia dizer? acontece a muitas pessoas que quem conduz não gosta de ir como passageiro não sei se é por causa dos dos colabancos de dash que não estamos a encontrar porque quando estamos a conduzir sabemos como vamos entrar e preparamos o corpo para a curva eu não sei se é por causa disso mas no fim do coisa até nem estava lá muito, muito a 100% mas pronto foi bom foi pena realmente ele não conseguiu meter a tração no chão mesmo com os slicks mandei uma palavra da prensa ao Dario porque ele ficou assim um bocadinho desanimado porque não conseguia pôr a tração no chão ele pensava que os slicks iam fazer a maior diferença fez porque ele reduziu o tempo dele em 4 segundos mas foi pelo conjunto das melhorias que ele fez no carro dele foi amortecedores foi molas foi pastilhas foi discos e conseguiu melhorar 4 segundos ao tempo dele neste momento o tempo dele está em um 2.18 que é ao mesmo tempo da Ingrid vocês não sei se sabem qual é a Ingrid a Ingrid é o carro do Hugo Marcos que é uma Volvo 850 que ele comprou e fez uma homenagem à Volvo do BTCC que até vos posso mostrar querem ver? é esta a Volvo do Hugo Marcos ele fez uma cópia ele fez uma cópia da Volvo do BTCC e o melhor tempo nele agora registado é um 2.18 também não sei com que cavalagem está mas penso que deve estar um bocadinho acima dos 300 cavalos acho eu acho que está mais ou menos um bocadinho acima dos 300 cavalos e fez também um 2.18 que é o melhor tempo dele eu não sei qual é o tempo em pista que ele fez agora mas ele estava com os problemas de um tubo que se estava a saltar lá na boxe quem quiser que acompanhe é só acompanhar o cara online tv não ganho nada com publicidade mas podem acompanhar é engraçado as coisas que ele está a fazer do meu nível 3 estriei o difusor um difusor que eu fiz que eu te mostrei em alguns vídeos para limpar o ar que passa por baixo o que é que se nota? eu não noto nada sinceramente não noto nada sei que o ar que passa por baixo do carro é mais eficiente não fica tão preso no para-choques e fiz o melhor tempo agora não é por causa do difusor certamente é maioritariamente por causa do do autoblocante mas pronto o carro ficou esteticamente espetacular muitas cabeças se viravam quando o carro passava não só por causa do barulho mas por causa da estética também levei muitos parabéns de muita gente que passava pela boxe Rui Ventura foi um prazer conhecer-te também foi engraçado os nossos companheiros de boxe eu já mandei uma mensagem pessoal e sei que eles chegaram acima ao Porto em segurança houve lá um colega que teve um problema com o BMW da série 3 que partiu-se o tubo aquela peça de ligação ao tubo superior do radiador mesmo do próprio radiador e tivemos lá ali eles é que tiveram a fazer quase o trabalho todo a cortar com algumas coisas apenas forneci ferramenta e o Dario teve a ajudar também e eles lá conseguiram montar aquilo e conseguiram chegar a casa estava lá outro colega se não me engano chama-se Filipe Filipe obrigado por todos os teus conhecimentos realmente a experiência que tu tens é também espetacular por isso muito obrigado nos ensinamentos que no meio disto eu sou um rookie só tenho basicamente um ano de track 10 em cima com experiência e não sabe porque como vocês sabem o 95 não é referência em nenhum aspecto de... não tem... não há referências o 95 nunca foi para pista como carro de corrida estou eu a inventar e por um lado eu gosto imenso de aparecer lá com uma coisa diferente ondas aos pontapés saques-escapos Peugeot 106 Type-Rs carros verdadeiros a sério as Ford Escortes Fiatunes há pontapés sabos em pista há poucos sabos dedicados para fazer track 10 só conheço o meu em Portugal em 95 é só o meu mesmo internacionalmente há mais mas em Portugal não conheço mais nenhum gostava de ter mais sabos em pista quem sabe um dia algum de vocês não consiga pôr lá o carro para se divertir para ver as capacidades medir o tempo porque não alugar uma boxe se estarmos lá 4 pessoas com sabos ou mais havia de ser engraçado fica o desafio para quem me estiver a ouvir continuando estreei o difusor a primeira manga fiz sozinho e fiz o meu PV o meu melhor tempo à data que é um 2-11-85 muito por graças do difusor foi nessa volta também que eu tinha a câmara montada no splitter e vou-vos deixar com a minha melhor volta e com a volta na parte de baixo no splitter com câmara junto ao chão é muito giro gostei imenso do ponto de vista e deixo-vos com uma série de voltas entretanto a minha também melhor volta da primeira sessão da manhã e aí 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 Vamos lá. 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 Se fosse na competição, ou na Exclusive, eu fazia a melhor volta. São tantas fases, fases de aqui, sete voltas e acho que fiz sete voltas, não é? É, à sétima estou a entrar. Faço sete voltas e, dessas sete voltas, consegues uma ou duas boas voltas. Três, doze, onze, dois segundos e meio, para aí, ou dois segundos. Os gajos das bandeirinhas estão para aqui a fazer sinais. Quer dizer, aqui anda pinta, aqui anda pinta. Como viram, foi um conjunto de voltas que eu deixei com vocês. Como disse, dois onze oitenta e cinco, a minha melhor volta. Consigo fazer melhor. Eu consigo fazer, numa próxima sessão, um dois dez à vontade. Não consegui fazer porque, depois, na sessão a seguir, que era o Extra Time. No Extra Time, eu, como vocês também, posso deixar aqui a parte final. Ou uma volta do Extra Time. O volante começou-me a tramei bastante. Parecia que estava em cima de lombas consecutivas. e ficou torto. Consegui fazer o que, até à data, com experiência de condução, desde os meus quinze anos de idade que eu conduzo automóveis, mas habilitado para conduzir só os dezoito, não é? Mas desde os quinze que eu conduzo automóveis, nunca tinha partido uma tala de um pneu no piso. Normalmente, o pessoal parte sempre as talas na lateral dos pneus, quando só de passeios e fica ali uma bolha, uma bola, uma bolha, uma deformação no pneu. E a gente sabe que partiu uma tala, é melhor trocar o pneu. Mas eu estava a utilizar estes pneus, que eram pneus de estrada. Jogo há algum tempo em cima. Mas tinha bom piso quando veio para a minha mão. É para derreter até afinar a minha condução. E eu estava à espera que começassem a aparecer os arames, que ficassem carecas. Mas não, o pneu deve ter ouvido que estava quase a entregar a alma ao criador e que ia ser substituído e partiu no piso. Aquela parte que assentam no chão, partiu a tala e o pneu ficou completamente deformado. Eu, se calhar, até depois vos mostro uma fotografia, um pequeno vídeo para o mês que vem, quando eu tirar o pneu do carro e fazer algumas coisas que eu tenho que fazer agora, porque talvez vos mostre como é que eu estava a conduzir. O pneu estava completamente aos saltos, abaulado. Por isso é que o carro estava com o volante torto e se eu largasse o volante ele não ia direito. É uma experiência chata. Chata porque fez-me perder praticamente meio dia de pista. O meu extra time era de 30 minutos. Eu, aos 20, fui para a boxe e a parte da tarde não fui. Conduzi com o Mano, como já mostrei, fui para o Mano e fui com o carro na boxe. Eu até fiz um live no Facebook a dizer exatamente que o carro está encostado. Mas pronto, estávamos lá os dois. Resumo do dia. O carro tem uma pequena fuga de óleo ali na zona da polida cambota. Aquilo pode ser ou a cabeça que não está apertada ou o tensor da corrente ou mesmo o retentor da polida cambota que pode estar a perder. Só desmontando é que sei. Tenho uma ligeira fuga de água que me deixa dois pingos no chão que não sei de onde é que é. Os tubos estão completamente secos. Suspeito que possa ser da bomba de água. Mas a bomba de água é nova, como montei. O carro tem mil quilómetros feitos. E é uma bomba de água original, se não me engano. Se não me engano. Não tenho a certeza. Mas as peças podem se estragar. São as coisas que se estragaram neste Track Day. Tenho que ver aquilo. Porque é assim que elas começam e depois entregam a alma ao criador. E se entregam a alma ao criador, cospem a água logo tudo fora. É sobreaquecimento ao motor e que eu não quero correr o risco. Por isso tenho que tirar a bomba de água fora. Pelo menos tirar aquela parte da frente toda. Ver por onde é que ela começa a perder. A ver se tenho algumas conclusões. Por isso tenho algumas pequenas coisas a fazer no carro. Tenho também. A próxima coisa a fazer é montar os slicks. Mas isso também não sou eu. É pegar nos slicks. E já custando. Vou utilizá-los. Fui aconselhado pelos manos. Não interessa. Fui aconselhado para... Interessado interessa. Eu é que me esqueci. Eu sei que é o Bruno e é o Mário. Um tem um sax verde e o outro tem um Honda cinzente. São lá de queijos. É pá. Eu não sei se são santos. Eu esqueci um dos vossos nomes. Se tiverem a ver nisso. Tenham autorização. Vão me dar um call doce cada um. Ok? Fica. Fica o desafio. Eles também participaram lá. Estiveram lá a dar umas voltas e tal. Com sacos deles até já publicaram uns vídeos na Netitude. São projetos super engraçados. Os carros deles são mesmo fixos. Dedicados para aquilo. Continuando. Eu estava... Fui aconselhado por eles. Não meter os slicks. Porque são slicks usados. Os usados têm uma... Não têm prazo de validade se eles forem novos. Até à primeira utilização. Mas depois de serem utilizados têm prazo de 6 meses. Eu sinceramente é que eles estão comigo guardados. Em plenas condições. Já há um ano. Ou não. Menos. Para aí. Há uns 6 meses. Mas são usados. Não sei como estão. São médios. Mas... Já que os tenho. Já que eles têm dinheiro. Vou montá-los. Vou usá-los. E pronto. É mais um trabalho para ter antes de ir para a pista. É chegar lá. Tirar pneus de estrada. Montar slicks. E ir para a pista no fim do dia antes do reboque. Montar os pneus de estrada outra vez e ir para lá. Porque tenho um jogo de pneus de estrada. Porque tenho um jogo de pneus em Jean 16. Vou deixá-los para a estrada ou chuva. Sim. Porque eu não tenho medo de levar o meu carro à chuva. Se estiver a chover no track day vou com ele à chuva que é que se alixe. Mesmo com aberturas de capô e tal não interessa. O carro é para ser utilizado nos track days. Se estiver a chover siga. É para ir. Vou montar os slicks. E vamos ver como corre. É resolver essas pequenas fugas. De onde é que são. Mas são coisas fáceis de fazer. Acho que o próximo track day é no dia 20. Não sei se é de junho. Maio de junho. Acho que sim. Acho que é para 20 de junho. Por isso tenho que dar ao pedal. Ir à inspeção com o Prata. Que é o meu outro carro. Agora lembrei-me dele. Não sei porquê. E resolver o problema do carro de corrida. Quanto aos mais atentos. Os mais atentos devem ter visto que acabou o patrocínio da Porta e Lavalte no carro. Pelo menos. Já não fui com os autoclantes deles. Isso foi uma história um bocado pós estranha. Porque na semana. Antes de começar. A semana antes do Estoril. Do track day. Eu telefonei para a Porta e Lavalte. E soube que a Porta e Lavalte tinha sido vendida. E a nova gerência é agora lá de cima do norte. Chama-se Pro Carro. Mas telefonei para a Porta e Lavalte. Tentei falar com eles. Tentei falar com a nova gerência. E até o dia de hoje estou à espera da chamada deles. Por isso não correram nada como esperado. Mas telefonei para eles. Não me disseram nada. E como eles não me respondiam. Eu liguei para a Porta e Lavalte. E quis agendar um serviço. Para fazerem o reboque. Eu pagava o serviço. E quis agendar o reboque. Para virem buscar a Loures. E levar para o Autódromo do Estoril. E eles sim senhora. Desligaram-me. Deixaram-me em stand-by. E três minutos depois disseram. Sim senhor. Fazemos o serviço. São 200 euros. 200 euros. 200 euros. 200 euros de Loures. Até ao Autódromo do Estoril. E eu. Sim senhora. Ok. Muito obrigado. Esqueçam lá isso. Ainda falei com a senhora. É incompreensível. Mas está bem. Eu entendo o que é que eles querem. Eles não querem é fazer o serviço. E não querem continuar com esta parceria. Mas podiam ser homenzinhos. E enfrentar as pessoas cara a cara. E dizerem. Sinceramente. Não estamos interessados nesta parceria que o antigo gerente fez. Amigos e amigos. Negócios à parte. Não. Fizeram um preço estúpido. Isso é a mesma coisa que vocês chegarem ao pé de mim. Galvão. Quero comprar um teu carro. Está a venda. E eu. Está sim senhora. 2 milhões. Por um Saab 95 de 99. Pintado. Com 280 cavalos. Com 440 de binário. Está a venda sim senhor. 2 milhões. Eu não estou a dizer que não está a venda. Está a venda. Está a venda. Eu não estou a contrariar o negócio. Há negócio. 2 milhões. Está a venda. Isto é completamente absurdo. Podiam ser homenzinhos. E dizer as coisas de frente. Mas não. Por isso. A Porta e Lavalto nunca teve. Nunca tive nada contra eles. Nem contra os funcionários. Nem contra o Sr. Francisco. Nada. Tive um ano de track day de 2020. Todas as vezes que os solicitei. Estiveram lá. Nada a apontar. 5 estrelas. Mas. Esta nova gerência que agora está a tomar conta daquilo. Tem muito. Muita papinha para comer. Mas pronto. Pronto. Pode ser só comigo. Um azar comigo. Não há nada a fazer. Deixaram-me foi na mão. Eu em cima de sexta-feira. Sexta-feira às 5 da tarde. Não tinha reboques. Lembrei-me de telefonar a uns reboques que por acaso até lá na Volvo costumam aparecer. Que são os reboques Amadora. Fiquei a conhecer um bocadinho da história deles. Foi à procura e tal. Atendeu-me a Dona Catarina. Desde já. Digo muito obrigado pela ajuda que deu. Porque sexta-feira às 5 da tarde. Eu não tinha reboque para me levar para o autódromo. E. Fez-me um preço. Levou-me. 5 estrelas. Estamos a ver se conseguimos negociar alguma coisa. Mas. Mesmo que não haja parceria. Eu quero andar com o autocolante dos reboques Amadora no carro. Porque quando eu precisei eles estiveram lá a ajudar-me. Foram 5 estrelas. Merecem todo o apoio. Apareceu lá um senhor Mário. Que eu acho que é o braço direito do chefe lá da Robox Amadora. Foi um profissional exemplar. Fotografias antes de carregar. Depois de carregar. Depois de descarregar o carro. Em cada situação. Quero levar para o autódromo. Quero trazer-me para casa. Um profissionalismo exemplar. Super cuidado. Porque o meu carro está abaixo. Precisa de andar lá sempre com uns torres de madeira. Para subir para o reboque. Super cuidado. Eu até o meu gancho da frente. Não estava em condições. Ele meteu o gancho e aquilo partiu. Já estou a tentar resolver isso também. Meteu no gancho de trás. Sempre cuidado com o splitter. 5 estrelas. Eu só tenho boas coisas a dizer dos Robox Amadora. Como diz o senhor Mário. Se os Robox Amadora não conseguirem. Escusam de chamar mais algo de Robox. Porque eles desdobram-se no melhor que sabem para conseguir fazer as coisas. Por isso. Senhor Pedro. Dona Catarina. Senhor Mário. Este foi os que eu já conheci. Muito obrigado. Vocês são espetaculares. Também quero, como notas finais, deixar como agradecimento à equipa que me ajudou a carregar, a descarregar, ao Mano que esteve lá a ajudar. A todos esses que estiveram lá comigo. Muito obrigado. A sério. Vocês tornaram-se possíveis que eu chegasse lá, conduzisse e viesse para casa. Basicamente o que eu estive a fazer foi conduzir o carro e pouco mais estive a fazer. Estive a ajudar as pessoas ou a dar ferramenta aos outros. Estive lá com as minhas opiniões, a ver os outros carros e não estive a fazer muito mais. Toda a equipa que me ajudou e ao meu Mano. Muito obrigado. Vocês são espetaculares. Mas basicamente foi entrar, sentar-me, conduzir e gastar gasolina. Por isso, muito obrigado a todos. Nesta dificuldade que eu estou a passar agora, por causa das minhas costas, vocês são espetaculares. Muito obrigado a todos os amigos que estiveram lá. Amigos e equipa e o Mano. Não há palavras a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. E pronto. Fica concluído mais um vídeo. Mano, não desanimes. Tiveste 4 segundos a menos desde a tua última participação. Estás nos 2h18. Tens o mesmo Kia Ingrid. Que está toda despida, toda rebaixada. Por isso, tu um carro completamente carregado com interiores e tudo. Mesmo com o teu binário parvo, não consegues meter tração no chão, ensino ao teu pé a fazer de TCS. É o meu conselho que te posso dar. O resto, puxa pela cabeça que tu vais lá chegar. E pronto. Pessoal, muito obrigado. Rui Ventura, até uma próxima. A todos aqueles que passaram por mim, me cumprimentaram no autódromo. Fiz, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos aqueles que também me passaram e me deram os parabéns por estar lá com um carro que não se vê mais nenhum. Não é um unicórnio, porque há muitos, mas representar um Saab é muito fixe. Até mesmo os Driving Days não têm espaço para... Eles costumam fazer saída de pista para os ingleses, saída de pista para os japoneses, saída de pista para os coreanos, para os alemães, mas o Saab não tem, vai incluindo-o em todos os outros. Isto é para dizer o quê? Para dizer que o Saab está representado em pista. A marca, apesar de não haver uma representação oficial, a marca não morreu. Há inúmeros fãs. E pronto. Esta é a minha história com o Saab no autódromo do Estoril. Pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo que eu fiz por segmentos. Espero que tenham gostado de mais um novo recorde. Estou a caminho dos 2 minutos e 7. Espero que lá chegue. Espero que não seja uma marca muito ambiciosa. Mas neste eu fiz 2.11 eu consigo fazer 2.10 quase de certeza absoluta. E se com os cliques tirar mais um ou dois segundos, está muito mais perto de lá chegar. Vamos a ver, vamos a ver. Pode ser muito ambicioso, mas é a minha tentativa. Por isso, espero que tenham gostado deste vídeo e de toda a edição. Subscrevam, sempre ajudam ao canal crescer e dão mais algum ânimo a fazer estas coisas para vocês, porque para mim é a participação de pista, mas editar para vos mostrar estas coisas é tudo para vocês. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Tchau. E subscrevam o canal, comentem que ver o vosso feedback e os comentários é ótimo. Qualquer dúvida eu vou tentar responder e pronto. Pessoal, está feito. O vídeo está impecável. O vídeo está impecável. Vocês é que vão dizer, subscrevam, comentem, digam qualquer coisa. Está bem? Tchau pessoal. Até uma próxima.